O que é o Jardim Botânico? Que outros passos sejam dados, outras pessoas se mobilizem, outras entidades públicas e privadas possam juntar-se a nós, juntar-se à Universidade, juntar-se à Câmara Municipal de Lisboa na requalificação em profundidade do Jardim Botânico. Queria, em nome da Câmara, agradecer o grande trabalho que a Universidade de Lisboa tem feito ao longo de todos os anos em manter este jardim na cidade de Lisboa e muito em particular o trabalho que nos últimos anos tem sido feito para procurar reabilitar o jardim. Este jardim é uma peça fundamental na vida da cidade e nós sempre tivemos a ambição de poder ajudar a Universidade de Lisboa na manutenção deste jardim. O protocolo que aqui assinamos é, no fundo, o compromisso que assumimos de o passar a fazer. Por um lado, com a cedência de alguns equipamentos que temos, como as plataformas, mas também de podermos ter um subsídio anual à manutenção do jardim.